Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Na vez de hoje eu vou colorir com três cores, eu tô aqui com a minha prima Oi gente, gente, dá pra ver que eu não tô na minha casa, porque eu vim aqui dormir no meu tio Gildo E ela também tá aqui, porque ela também veio dormir E olha, eu vou colorir esse daqui, gente, tá assim, ó, porque eu tenho colorido aqui atrás Vou colorir esse daqui, ó Bota assim Bota tudo a mesma coisa Tem esse daqui, ó Ou de trás também De trás também pode ser, mas eu vou pintar esse daqui, que eu tenho com o sapo E também esse daqui Ela tá em dúvida dessa ou dessa? Ela tá em dúvida Eu vou ver se é essa daqui da Bela Eu tenho essa daqui, que é essa Que é a Ciri Ou essa daqui também Mas eu tô querendo pintar da xereia O espanador Eu também tenho esse daqui da trás Mas eu vou pintar o espanador Desse leão, tá assim, porque esse tá pintado, tá? Tá, então vamos tirar um pouco pra ver quem começa sorteando Calma, eu vou pintar primeiro o espanador Eu vou pintar primeiro a bonequinha Lembrando que é só com três cores Tá muito, tá cheio de sujeira aqui na mesa Gente, eu botei esse lápis aqui de escrever pra ficar difícil, tá? Ele é de escrever Melhor short da mãe tem que não aparecendo E tem uma borracha E também tem um apontador aqui É, porque ele tem aqui Pera, que eu que vou pintar um papo Deixa que eu boto O que é isso? Como aí, Maria Clara? Eu quero pintar minha cara Deixa que eu boto, deixa eu azuntar Eu vou sortear aqui Eu não boto Pra não ver nada Sou focado Quanto ainda eu tenho aqui? Não sei Quanto, adivinha? Quatro Acertou, tá vendo Vai de novo Quanto ainda eu tenho aqui? Cinco Dez Tá cheirando a marciante Calma aí Tá com cheiro de ar marciante Não olha pra cima Ai meu Deus, tá saindo Vou deixar assim por causa do meu nariz, gente Eu tô com o olho fechado, tá? Não, não Não tô vendo nada Tô com o olho aberto Tô vendo nada Mas do mesmo jeito eu vou tampar aqui Pode pegar Tá, deixa eu tampar Deixa eu tampar Uma só Essa cor é boa Ai meu Deus Deixa eu ver se combina Pode abrir Eu não posso não Pode sim Vai ser logo tudo junto é melhor Não, não é não Tá Ai o verde Ai gente O olho tá coçando Gente, tem muito cheiro de marciante ali dentro Ai, tá machucando minha bunda Eu vou apontar Eu não tô vendo nada Cadê você? Maria, tu vai cair Meu Deus Ela botou Calma aí, tá tirando a ponta Eu não tô vendo nada Pode botar no meu Calma aí, coloca que tem aqui Ai, três Vai É boa essa cor Não sei Ah, gente Laranja 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 combina Laranja posso Fazer várias coisas com laranja É laranja É boa Eu ainda tô falando Posso pegar o outro verde? Pode pegar a estura Esse daqui não quer apontar Tem que ser o mesmo Deixa eu Ele não quer apontar Na ponta ele quebra Eu quero deixar ele assim Só que ele quebra Tá me deixando com raiva E esse é o apontador Esse é o apontador Não é isso Esse daqui pode deixar Pode ficar com isso Olha o verde dela Ela pegou bem escuro Meu laranja Gente, eu tinha pegado esse daqui claro Só que ele não quer apontar É verdade Aí ele vai ficar de fora Porque não quer apontar Vai logo Aí todo mundo é pra pintar Cadê o pão? Pra pintar Oi, gente Essa cabeça é de cueca Cueca ou sorte? Sorte de maiteira Aí puxei meu olho Sorte de maiteira Pronto Aí três, dez Não, é quatro Claro O que eu tô fazendo Tô sentindo o meu dedo Caralho Que rosa lindo Dois Eu estou se coçando Quantos dedos tem aqui? Oito Quatro Ela vai cagar Mas quatro mais quatro dá oito Ah, tudo é mesmo Então você tá vendo Oi Prazer Prazer Eu quero rosa Rosa, vem aqui pra mim Pronto, peguei o rosa Vai logo Ai, tá esfriando o dedo No meu olho Meu olho acho que tá aqui Pegou Puxa Não, eu nem peguei Não Mas tem que encostar Não, Maria Ai, tá Lendo meu olho Eu não peguei, Maria Não, pegou assim, gente Caraca Só porque eu toquei Você toca Eu não falo que você pegou Tem que puxar Tem que puxar Eu não puxei Você que puxou a minha mão É um Preto Preto Preto, meio azul Sei lá Olha Preto, meio azul É azul É azul? Sei lá Vai Viu como você Você fica olhando roubando Maria, cadê tu vem? Tá bom aqui Gente, olha que vermelho e rosa bonito Vamos começar Vamos Gente Calma aí que eu esqueci de misturar Vai, pronto Pode pegar Amarelo, amarelo Amarelo Você tirou Não valeu Você tirou o rosa que tava aqui O josa que tava aqui Não valeu, gente Ela tirou o josa que tava aqui Os meus josa preferidos Ela tirou Deixa eu botar Os meus josa não precisa Ai, eu quero pintar logo, Maria Bora logo Ai Oh, tem que tampar o nariz não Bora logo Vem, vem, vem Vem Vem, que você não sabe Tira Tô de olho fechado Mas eu quero Pode até fazer Quanto você quer Pode tirar, cara Tô de olho fechado Vai Pode até vir aqui Não, mas você faz de mim Também vou fazer Vai logo Que eu quero pegar o meu Pegou Ih, Maria Preto Ih, Maria Preto É bom, ó Porque tem várias coisas Que eu posso pintar de preto Eu sei, mas é um pouco Olha, por enquanto Eu tenho a cor de Halloween 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 Daqui a pouco Já tá acabando o vídeo Tá, gente Vai ter que pintar só um, gente Vai ter que pintar só um Por que a gente não pegar logo A cor que a gente quer E acabou Não 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 Tá, Maria Bora sim, não Não, eu não tô Não, eu não coloco Não, mas meu dedo tá assim Pode tirar o seu dedo Você vai botar o dedo aqui? Não Ai, tá enchilado Pra tirar o coração não Calma aí, meu Ele tá coçando O coração é pra mim A sua mão tá muito gelada Meu olho não tá preparado Calma Eu vou tocar nas cores Não é pra você sair coisando, tá? Tô tocando Peguei É, você viu o olho não Eu não abriu Não, Júlio Eu quero pegar esse olho aqui agora Olha qual ela pegou Não, velho Ela pegou o meu seu preferido Eu não sou velho não, Júlio Olha que bonita Esse rosinha Ai, 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 ai Vai Vai Eu, ó Sai, rala Que não pode roubar Não faz isso Tá bom Pera, pera Peraí, peraí Júlio Tem que fechar bem aqui Júlio, meu olho Você tá apertando demais Júlio, você tá apertando meu olho de cá Tô nada, tô nada Tô assim, vou ajeitar Anto, vai ajeitar pra tu ver Não vou nada Pega Pega Pode ir Pega Pega Ai, não tem nada, né, Maria Clara Eu sei, vou ver lá de baixo Com certeza ela viu de baixo da minha mão Não vi, não vi Não vi Sério, não vi Não vi Não vi Não vi, Júlio Olha Sai, mas eu peguei cores horríveis Peguei preço Não combina Laranja Ela Porque ela não pegou Se fosse duas Tudo bem Se fosse amarelo Tudo bem Ia ficar tudo bem, né Ela Sei lá pra que ela queria o rosa Só porque ela gosta, né Porque ela ficou uma gosturada Não Ia ficar mal Ih, mal legal Ó, a gente vai ter que pintar só um Porque eu tenho Tá quase acabando, Júlio Tá, a gente vai continuar Vai rápido Eu vou botar Júlio, quando Júlio, gente Quando a gente terminar aqui de pintar A gente volta aqui com vocês, tá? Porque senão vocês não vão voltar nunca mais É verdade A gente não vai poder pintar outro Oi, gente Voltei aqui Mas eu Só foi eu que acabei Eu não vou mostrar Vou mostrar esse daqui Olha Uma origem ali Eu não vou mostrar pra vocês Olha como que tá ficou Ela tem que terminar ainda Porque eu já terminei Mas que a gente fala Dá o like Escreve aqui embaixo no canal Acabou? A gente tá fazendo isso O chininho O chininho O chininho Olha o chininho Que eu fiz Que a gente não vai poder mais fazer mais nenhuma Calma aí Pega um caderno pra fazer isso A gente vai pintar só essa daqui Eu também vou dar um nome pro meu Eu vou fazer um negócio aqui pra vocês Não É assim Ela parece uma vozinha Olha a gente Olha a gente Chininho Quebra Eu vou continuar Você tem que dar um nome pro meu Ainda Gente Não pode passar nessa linha Que é meu Ai Pode usar lápis Se quiser Não quero Muito obrigada Agora sim Ai tá quebrando lápis Eu acho muito lento Muito lento Eu apontei Bem apontado Bom Já vai ser Tira a mão do bolso Botar a mão no escuro Tira a mão do bolso Botar a mão no escuro Duas Gente, tô acabando E não pode deixar nada em branco Nosso né Né Maria Uhum Para de olhar Você vai perder 10 pontos Não tem ponto Tô paralisada Mas não pode olhar o meu Não tira o tempo Olha isso gente Eu vou pintar aqui ó Não pinta Ah tá O que que é daqui então? Ah, tô botando a boca Botei nada Vai logo gente Eu vou pausar aqui Porque daqui a pouco já tá acabando A gente não vai conseguir nem pausar tá? Parar quer dizer Tchau gente Gente eu já acabei Ela tá Gente eu voltei aqui Agora Tchau tchau Deixa eu mostrar a minha primeira Tá Gente olha Meu Deus Meu Deus olha Aqui ó Os cabelinhos eu pintei de laranja Eu ainda não vi Quero ver Ainda volta a ver por ali Tô vendo Aqui ó pintei por laranja Aí aqui olha Essas bolinhas Essas bolinhas Todas as bolinhas eu pintei de rosa Aqui também eu pintei de rosa Ele é preto Aqui também tem laranja E o nome dela É a bruxa do 71 Porque ela parece uma bruxinha Parece a colagem do chave A moça do 71 do chave Tá Agora tira o braço daqui Que eu vou botar Gente esse daqui é um espanadorzinho Que eu pintei aqui de verde Aqui a alça aqui Aqui eu pintei de azul Aqui e aqui E aqui o resto de rosa Ele vai Vai Ele também Pronto O nome dela é rápido de ver Ele vai acabar já Me lembro ito E gente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like E beijos Tchau tchau